Fala rapaziada, Carlos Games de volta aqui na Aretha aqui hoje com mais um vídeo pra vocês de Brawl Stars E hoje galera, pera aí, pera aí, pera aí Vocês vai ver diretamente, pera aí rapaziada O que eu quase estou fazendo Aqui ó Aqui rapaziada Seis troféus pra me ganhar o bowl Isso mesmo rapaziada E hoje eu vim fazer isso aqui com vocês Hoje dá aí no Mike Galera Em segundo lugar já dá pra nós ganhar Então galera, eu vou jogar o mais recuado possível Pera, vamos ficar fugindo aqui Se nós é caro, nós é fugir Que nós é muito papel Papel Vocês viram né galera, que eu já estou Aí, sete Mais um que eu não perdo mais troféu Aê, não vou perder mais troféu rapaziada Se pá eu até ganho Pera, vamos ver ali Rapaziada, ali tem um crow Um crow Ai, 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 foge dele, foge dele Toma seu crow Corvo Corvo Cucu Tá bom galera, eu já ganho três troféus Ah não, é, não é dois Já vou ganhar dois troféus rapaziada Ah, ninguém morre Corre Aê, rapaziada Ganhamos, boa Me mata, me mata, me mata Me mata Ih, que noob Aê, me mata, boa Gente Te adoro Bom rapaziada Tô muito feliz rapaziada Sabe o que é muito feliz? Mano, que felicidade Bom, sete Bom, dispara três troféus explosivas em seus alvos Seu super é a habilidade de se esconder Três minas no chão explosiva Nossa rapaziada Que legal Galera Vamos estrear ele aqui Cadê ele? Cadê ele? Cadê ele? Vamos jogar um sundown aqui com ele Sundown é o combate, tanto faz Mas galera, eu tô muito feliz Será que ele é forte? Ó, tem um carlinho ali em cima Rapaziada Ah, isso é bom rapaziada Tá bom Ganhei um troféu que nem o meu boé Zero troféus Rapaziada, eu quero ver a star power dele E aqui que eu vou ver Pera rapaziada Pera rapaziada Aqui eu te vi Olhos de águia Bom, detecto os inimigos escondidos em abuso com dor Tipo da distância normal Nossa rapaziada Isso é muito bom Pra deter os hematinhos Olha, vê de longe mesmo aí rapaziada Nossa rapaziada A voz dele é muito, muito estranha E aí Ah, tô ensolado Hum, raiva Vamos outra rapaziada Vamos outra Contra a voz É galera Eu ainda não tenho star power Ganhei ele hoje Agora com vocês Nós devemos lutar para a paz. Vai! Matei esse coach, rapaziada Matei esse brócolis Nossa, até o cara é na mina Rapaziada, tinha esquecido, eu vi ele atirando Mas espero que vocês tenham gostado Se gostou, deixa o like, se inscreve no canal E tchau